É preciso, gente, usar a cadeirinha que é obrigatória e pode, sim, salvar vidas. Nós vamos buscar mais informações para tirar dúvidas quanto ao tipo de equipamento, idade e como usar. Olha só. No trânsito, para garantir segurança não tem jeito. São regras a serem cumpridas. E quando o assunto são as crianças, cuidado redobrado. Desde 2008, uma resolução do Denatran prevê o transporte seguro de crianças em veículos. É a chamada lei da cadeirinha. O acidente reacende o alerta para a maneira adequada de transportar. O gerente de trânsito explica que mesmo com orientações, palestras, ainda é comum o transporte irregular de crianças. Não cumprir são sete pontos na carteira e multa. É um equipamento obrigatório no transporte de crianças que submete o condutor a sete pontos no seu pontuário. É uma infração gravíssima e que custa aproximadamente o valor de 293 reais. Então é ficar atento. No Brasil, não é o peso, mas a idade que define o tipo de cadeirinha pela lei. De zero a um ano tem esse modelo aqui, né? Onde a criança saiu da maternidade e deve estar nessa cadeirinha. Chamada de bebê conforto ou conversível. Onde a criança deve ir no sentido contrário do fluxo. Vai de costas, né? Para o condutor. Porque ela ainda está num processo de formação, é muito frágil. Então, dessa forma, ela fica mais segura. Aqui é de um a quatro anos. Onde a criança fica posicionada nessa cadeirinha. Ela é muito confortável, muito segura. A cadeirinha vai presa no cinto do veículo. E a criança fica presa no cinto da cadeirinha. Segura. Dá para dizer que essa é a fase mais difícil para os pais conseguirem deixar a criança aí? Eu acredito que talvez seja o assento de elevação, a fase mais difícil. Porque vejam vocês que ele é só um assento de elevação. A criança fica nesse assento. O cinto do veículo passa diretamente na pele da criança. E a criança se incomoda, ela se irrita, ela não gosta disso. E tem que ter muito cuidado, porque o cinto tem que passar na parte forte da criança. No ombro, no peito, no quadril. E de repente, esse assento de elevação, se ele não estiver bem posicionado, ele pode escorregar. E esse cinto que era para estar no ombro, vem para o pescoço da criança. E agora, com todas as informações, os pais devem saber, por em prática, sempre. Eu diria que tudo é uma questão de como abordar essa criança. De como mostrar para essa criança a importância. Que é a segurança dela, que é a vidinha dela. E eu também acho que uma criança de dois, de três, de quatro anos, não tem como decidir se quer ou não. O pai tem que convencer, a mãe tem que convencer esse filho que é para a segurança dele, que é necessário e que tem que usar. Os pais têm que ter consciência de que, no caso de uma colisão, a vida e a segurança do seu filho está em perigo. Então, é importante que os pais se conscientizem, orientem seus filhos, expliquem como é que deve ser usado corretamente a cadeirinha, para que assim não sofram as consequências.